Música 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 Dijapa Vai desaparecer Dijapa Vai cando Caralho Música Deu medo Desune cara Eu cortei errado cara Vai ficar baixo Isso aqui fica atrapalhando Música Música E aí, pessoal, não seja gordo não, cara. Gordo fica uma merda, meu Deus. Gordo, cara, olha. Deixa eu te falar. Eu tenho medo de tudo. Tudo te dá medo. Ninguém fica atrapalhado. Me dá aí, por favor, você pode falar. Pessoal, eu não sou letucista, eu sou ube. Eu sou um funcionário, fica assim também. Não sei nem o que eu vou fazer agora. Você vai fazer merda aí. Vai com choque aí. Isso aqui é sério, mano. E aí, se eu tomar choque aqui, eu teria que dar uma paulada em mim, para se tirar do que essa porra. Caraca, mano. É, mano. Porra, tá de sacanagem, cara? Caraca, eu tenho medo, cara. E aí, me dá aí, me dá aí, ó. Deixa eu abrir o fenda. O bagulho aqui é sério, cara. Mano, pode ser sacanagem. Eu tenho já de fenda. Eu tenho já de fenda. Eu tenho já de fenda. Caraca, velho. O sangue vai para a cabeça real, cara. E aí, acertou? Vai ficar pesadona, mano. Aí. Fala aí. Acertou? Ah, sube a porra. Sube quase um deus. Hoje em dia eu fui do amegão. Hoje em dia eu fui lavar o amegão. Deixar ele no lasso, porque não pega a bandeira de tirar ele. Vai dar um mago medo, cara. Fala aí. Minha mãe tem que ir. Ela não fica para tomar para trabalhar. A gente tem papel, né? Eu, o pessoal, o mais é um tempo. Eu quero saber a mãe está guardada, porque se eu tomou, bota para a prova. Tudo que varia. Fala aí, toma do médico que me dá uma pressão aí. Fica na garagem. Finalmente consegui pegar o certificado de conclusão aqui no meu time de escola. Albert Saber. Eu estou lembrando esse banco aqui. E foi aqui que eu gravei aquele vídeo já no final do ano de 2014 junto com a rapaziada. Então vamos mandar o refrão. Vai, vai, vai. O mano do rap mandou. 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 O mano do rap se entregou. Vai. Eu vou chegando. O mano do rap se entregando para esse som. É musicalidade que vai tocando lá na alma com o meu som. Então é isso que eu vou mandando de coração. Tu tá ligado? Junto com os irmão. Musicalidade. Poesia. Poesia. Rorando aqui. Agora. Zoom com o ar. Batendo firme. Tu tá ligado? O refrão. Tipo. Já padrão. De rima. De poesia. Então é isso. Só harmonia. Alegria. E ousadia. Vamos lá. Vamos rimar. Representar o rap. Representar a música. Que é arte. Que vai pro fundo do coração. Meu amigo. Vamos lá. Tranquilão. Agora. Junto com a rapaziada. Pra fazer levar. Puxa aquele refrão. Que ficou na cabeça. Vai. 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 O mano do rap mandou. Aô. A gente vai levando a vida. A vida é meio desplicada. Mas a gente chega. Chega junto na entrada. Vem tentando melhorar a cada dia. Vivendo dia a dia. Após dia. Cotidiano dessa vida. A vida não pode parar. O sentido da vida é pra frente. Vamos caminhar. É aí. A gente vai trilhando. O nosso espaço. Nós vamos batalhando. Nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo. Nós vamos lutando. E nós vamos quebrando. Nós vamos lutando. Nós vamos lutando. Nós vamos caindo. Nós vamos se levantando. Dia a dia caminhando. O mano do rap mandou. O mano do rap mandou. O mano do rap. O mano do rap. O mano do rap. Foi aqui com os mano que até hoje. Eu nunca mais vi esses mano. Tenho muita vontade de reencontrar esses mano. Até hoje. Eu nunca mais vi ninguém. Finalmente consegui pegar meu certificado de conclusão. Me formei em 2014. Vamos em 2019. Depois de 5 anos consegui pegar meu diploma. Pra levar pra faculdade. Mas é isso. É. Tá vendo mano. Na moral. Eu acho que eu. Aí. Finalmente. Depois de 5 anos consegui pegar. Porra. O certificado de conclusão do ensino médio. Vou ler a merda do bagulho. Eu tô com 1. 77 anos. Nasci em 1977. Caralho mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Agora mais uma eternidade. Até trocar essa datinha. Nascida em 5 dias de 1977. Porra. E aí. Boa noite familiar. Já pra na voz. Tudo pronto pro show. Antes eu vou passar na faculdade. Fazer prova. Cabeça tá cheia hoje. Mas vou direto pra lá e vai. Fazer um show foda. Vamos que vamos. Tô pronto já. E é isso. Vamos que vamos. Que corre não para. Prova agora. Graças a Deus. Tudo bom. Tô partindo agora lá pra. Ali Miguel né. E é isso aí pô. Daqui a pouco tem show. Fé. Fé. Tá muito novo. Amadurecer. Terceiro passo. Não tem mais prazer. Eu sei que eu te estivei. Tá daqui. E agora eu vou se cair. Eu dei. Amadurecer. 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 ser perfeito aos olhos da sociedade, tá ligado, não tente buscar ser perfeito através de estereótipos, tá ligado, tentando achar um denominador comum pra se ver em sociedade ou aquilo que a sociedade se julga ser certo ou ser opadão, irmão, contemple a sua beleza, contemple a sua singularidade, contemple aquilo que você tem, tá ligado, teus princípios, teus valores, teu caráter, contemple isso, contemple a tua individualidade, se fosse pra todo mundo ser igual, ninguém nasceria diferente, ninguém nasceria diferente, então é isso, esse é o assunto de hoje, contemple a sua singularidade, fé em Deus e muita luz. Ferra, ferra, vamos lá, vamos lá, vamos lá pro projeto logo agora pra fazer a gravação, juntamente da Whartside Midi, e é isso, fé, vamos que vamos. Fique... 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 Cantei no Manos Chegando em casa agora destruído Porque já foi corrido Foi produtivo Tive que passar na faculdade Lá pra fazer revisão de prova Graças a Deus Deus é bom o tempo todo E é isso Aguardem o lançamento O projeto de hoje Vai sair No canal da produtora Da Westside Media Vai sair no canal da produtora Então se inscrevam lá E aguardem aí O projeto login de já Vai sair Vou descansar aqui Minhas férias acabou Amanhã já começa tudo de novo Quatro horas da manhã em diante Aquela rotina militar de sempre É em Deus e muita luz É uma oloutra Que coisa Proce É uma oloutra